Com os gols de Palmeiras 2, Sport 2, como prometido, né? Então vamos lá! É! Ó o cruzamento, a cabeçada e o gol, o gol, o gol! É daqueles da Ilha do Governador, Valadares! A torcida vibra no Rio de Janeiro! E Sport 1x0 é no Rio, lá! É na Ilha do Governador, show! Gol, direto do Sambódromo, vamos acompanhar este gol! É, galerinha, 1x0 para o time do Sport! O time do Fresno, o time do Cimento... Banassal! Que é o Cimento Itamilha, é o Cimento Nassal, é, mano! Sport 1x0, Fernando Paz, me ajuda aí, né? Acontece, né, mano? Bom, e agora vamos que vamos, né? Zé Roberto tocou ali para Rodolfinho, número 6! Lá vai lá, ao cruzamento para Leandro Pereira! Para o fundo do gol, Leandro Pereira, o homem Pereira! Direto das catacumbas do Iguaçu, né? Leandro Pereira marca este gol, ele que é tipo zumbi, né? Rapaz do céu, mano! Mas faz uns golzinhos, né? E aqui em Governador Valadares, você consegue acompanhar... Palmeiras 2! Esporte de Governador Valadares também... 1! Que está 1x1! Por que eu falei 2? Porque é a cachaça, faz isso com o ser humano! Não tome mais 51, por favor, galerinha! E aí, ó! Lá vem o time do Palmeiras agora, hein? Olha lá, brigou, tretaram, não conseguiu tirar o número 32, foi lá, fez o divre... Olha lá, olha o Zé Roberto para o 32, bateu, pegou o Zé... No desespero, Leandro Pereira! Leandro Pereira, o nome do gol! Tá na rede! Ô, com participação, Fiat e Ninarouca! É, garotinho! Caramba, de novo, outra vez que ficou essa propaganda aí! E aí o Sport fez um gol ali, né? Vai e Cimento Nasdao, né? Olha lá, ó! Lançou para o camisa 9 deles lá e ele conferiu, né, mano? Pique Romário, né, mano? Olha lá, e a torcida aí no Sambódromo? Você pode conferir os gols aí, a vitória sensacional e esse comercial que aparece toda hora... Bom, galerinha, é isso aí! Aqui no Sambódromo você conferiu Palmeiras 2 e Sport Recife também 2! Só no frevo! 1x1 foi um resultado bacana para o Verdão, eu acho, né? Então, fui! Um efusivo abraço!